Tá me provocando a noite inteira Faz, faz, faz Chega chegando, bate pra cima Pega pegando, entra no clima Faz, mais, mais Virou mulher, tá doida é Vim que vem com tudo que eu vou dar o que você quer Virou mulher, tá doida essa Vim que vem com tudo que eu já deixei sua regaça Virou mulher, tá doida é Vim que vem com tudo que eu vou dar o que você quer Virou mulher, tá doidaça Vim que vem com tudo que eu já deixei sua regaça Tá me provocando a noite inteira Falando em meu ouvido um monte de restante Tá colocando a mão por baixo na cadeira Tá se insinuando e eu gostando dessa brincadeira Chega chegando, bate pra cima Pega pegando, entra no clima Chega chegando, bate pra cima Pega pegando, entra no clima Faz, mais, mais Virou mulher, tá doida é Vim que vem com tudo que eu vou dar o que você quer Virou mulher, tá doidaça Vim que vem com tudo que eu já deixei sua regaça Virou mulher, tá doida é Vim que vem com tudo que eu vou dar o que você quer Virou mulher, tá doidaça Vim que vem com tudo que eu já deixei sua regaça Virou mulher, tá doidaça Vim que vem com tudo que eu vou dar o que você quer Virou mulher, tá doidaça Vim que vem com tudo que hoje a gente já regaça Virou mulher, tá doida é Vim que vem com tudo que eu vou dar o que você quer Virou mulher da doidaça Vem que vem com tudo que hoje a gente arregaça